Todos os anos vão estar nesse nome, adorando a Deus e pedindo em meu coração que Deus reconhece o seu nome. Entretanto, a Bíblia diz que Deus é feio, antes que o discípulo chega diferente, antes que o discípulo propósito do teu coração, antes que o discípulo seja que eu não vou comer, eu vou comer, eu vou entrar dentro da casa do discípulo e vou me derramar os pés. Hoje em dia está entregado e desfato. Mas, só que a senhora que eu tenho um pôr de pique, hoje em dia está entregado e desfato. Eu vou começar a ser da Bíblia, eu não vou ter um pôr de pique, hoje em dia está entregado esta hora. A Bíblia diz que Deus tem um pôr de pique, hoje em dia está entregado e desfato. O Deus do Israél é o filho de proteção. O Deus do Israél é o filho de proteção. O Deus do Israél é o filho de proteção.